O computador, game, barato, completo, Intel i5, 8GB, SSD de 240GB e vem com a GeForce de 2GB, monitor de 19GB, vem o kit gaming, que é o teclado, mouse e headset. Ele está 2.771 a prazo, sai 3.149, compensa comprar ou não compensa? A galera está dando 5 estrelas aqui, então o negócio parece que é bom. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise para vocês, para poder ajudar vocês. Como que é esse análise? Eu ia comprar, cara, entrei no YouTube aqui, agora eu vim pesquisar e achei o seu canal e eu ia comprar esse computador. E agora, como é que você vai fazer esse análise? Qual o critério que você vai usar? É upgrade, se dá para fazer upgrade sem precisar vender o computador e se tem um computador no mercado que entrega o desempenho superior a esse computador, tá? Ou se tem algum também processador, computador em si, de um lançamento mais novo do que esse aqui. A primeira coisa é, vamos olhar aqui a questão do processador, qual aí o ano mais ou menos de lançamento, vamos ver qual a geração, vamos ver. Ele parcela em 8x e R$393, vai ficar um total de R$3.149, aparentemente bem bonito, o computador eu também achei bem bonito na foto ali. Vamos ver o que eles colocam aqui nesse PC, é 3 ventoinhas acompanham LED na parte frontal, legal. Aí tem aqui a placa-manha das séries H61, as conexões processador Intel da segunda geração, o i5 da segunda geração, ele é um processador bem antigo. Ali de 2012, 2011 eu vou conferir, eu acho que é até mais antigo um pouco. Deixa eu ver aqui pessoal, o ano de lançamento, eu vou ensinar vocês a verem aqui junto comigo, ó. Ano de lançamento, é assim que você faz. Ah, mas eu ouvi falar que o i5 é um processador bom, cara. O i5 é um processador muito bom, é de 2009, né, produzido em 2009. Mas você acha no site da própria Intel, esse referente ao processador, ao i5, deixa eu ver se esse site aqui eu encontro. Você acha ali no site da Intel, ele é de 2010, é por aí mesmo. Então o processador, acho que estamos em 2022, esse processador, ele vai ser aí 12 anos, né, vai terá 13 anos, agora em 2023, que lançou. É um processador que tem tecnologias mais antigas, é importante você ficar sabendo disso. O socket é o 1155, ele é 4 núcleos e 4 threads. Aqui armazenamento, eles não colocaram um modelo específico do processador, então a gente acabou encontrando só no Google ali, mas é essa média de data aí mesmo. Armazenamento legal, que colocaram SSD, que é bem rápido. E o que importa para rodar os seus jogos, além do processador, além da memória, que importa bastante, é a placa de vídeo. Eles colocaram NVIDIA GeForce, uma GT420. Ela é de 2 GB e vamos ver o teste agora, colocando um jogo, eu escolhi o GTA V para a gente ver o teste no GTA V. A fonte de 350 reais, essa placa de vídeo, ela não consome tanta, né, Gi? Então essa fonte aguenta, é 210, 220. Não coloca aqui que tem certificação plus, então eu acho difícil ter certificação plus essa fonte, porque eles não colocaram na descrição. Mouse e game com LED, LED, LED no mouse, teclado e headset. Uma pessoa que comprou, atende o que foi prometido. Eu já falei para vocês, preste atenção, você que vai comprar um computador. Não considere, não considere avaliação. Porque é uma pessoa leiga, compra o computador e avalia. Ou então a pessoa compra o computador para digitar trabalho no Word, aí você vai comprar para jogar o GTA V. Não dá, né? Gostei do computador e todos os itens do kit são de boa qualidade. O gabinete é muito bonito, a tela do monitor reflete muito a luz e faltou Wi-Fi. Olha o que a pessoa quer, Wi-Fi, pessoal. Eu vou colocar nesse vídeo aqui um Wi-Fi, que eu indico aqui para vocês. Para ficar melhor, mas pelo valor é muito bom. Eu não comprei para jogos, então... Ah, mas não vou comprar para jogos também não. Calma aí. Então, ele me atende bem. Não serve para jogos pesados. Comprou e avaliou. Pois é, vamos ver o teste aqui no GTA V desse computador. Antes eu vou mostrar aqui o canal e vamos chegar a 21 mil inscritos. Esse aqui foi o último vídeo que eu postei. Tem o WhatsApp do Dicas Tech aqui na descrição para poder ajudar você. Esses computadores desses preços, a galera que me procura quer comprar no cartão. Então, eu vou considerar esse valor de 3.149. Para quem quiser comprar a vista, está aqui, né? 2.771. Mas compensa, não compensa? O teste no GTA V, só para você ver. Ele colocou a 420, a GT 1.3, 32, 40, da terceira geração. A placa de vídeo bate em 20 fps, pessoal. É pouco, 25, o carro está parado. Imagina quando andar, pode baixar, ficar abaixo de 20. Então, ele vai rodar o GTA ali, dando alguns travamentos, dependendo do que você colocar. Ele colocou no baixo. Ele não coloca a especificação da configuração gráfica, mas pelo jeito que está bem serrilhada a imagem, pode ser que está 800 por 600. Pode ser, tá? Que está 800 por 600. Deixa eu dar o like aqui e escrever. Galera, faz o mesmo. Dá o like, inscreve no canal e ativa o sininho, tá? E aí eu vejo que vocês estão gostando e vou trazer mais opções. Então, eu fosse comprar, eu já pegaria esse aqui. Não, cara, eu gosto de comprar no americano e eu quero comprar... Já pegaria esse aqui. Por quê? Porque aqui é um Ryzen 5, ele é 6 núcleos e 12 threads, enquanto aqui é 4 núcleos e 4 threads. Aqui ele sai 3.600. Aí, não, eu não tenho esse dinheiro. Calma que eu vou mostrar uma opção do mesmo preço, tá? Até mais barato, parcelado. Aí você pode pegar esse computador aqui, entendeu? Com 16 GB, lá é só 8. E aqui é DDR4 e esse processador, ele é de 2019, 2018, ano de lançamento. Um processador mais novo. Vem com monitor e também vem o kit LED e vem com esses 3 fãs. Quem comprou falou que vem com os 3 fãs, tá? Mandaram até foto pra mim. Eu tô muito feliz que a galera tá comprando e manda foto pra mim ver, né? E manda os vídeos. Eu vou trazer no próximo vídeo aqui pra vocês. A galera agradecendo aí os computadores que eu indiquei. A Pichal tá vendendo e entregando. Então, eu já pegaria esse aqui se eu tivesse o orçamento de 3.624, tá? Eu não tenho. Eu pegaria um Atom 3000, um Atom 320GE. Porque também é um processador mais novo e usa memória mais nova. E essa fonte aqui é a certificação Plus, tá? Aqui vem. Que a galera relatou. Se você colocar um RTX 3050, você roda todos os jogos que existem. Aqui você vai rodar a maioria dos jogos que existem já com essa configuração. GTA V, Free Fire, Fortnite, CSGO, Valorant. Entre outros jogos. Roda Aerotruck Simulation. Muita coisa. FIFA, o 22, 23. Vai rodar muita coisa. Ele já vem com Dual Channel 16. Cadê a placa de vídeo? Pra quem não sabe. É uma Vega 7. Quando tem o G, ele tem um vídeo integrado. É uma tecnologia bem top. Que baixa essa tecnologia aqui. Que é mais antiga, tá? Da GT 420. Só o vídeo integrado já vence ela. Beleza? Aqui o teste no GTA V com a ATLON 3000G. Que utiliza o vídeo integrado chamado de Vega 3. Só pra você ter ideia. Já vou dar o like. Galera, dá o like. Porque aí eu sei. Igual eu falei. Vou repetir. Eu sei que vocês estão querendo mais vídeos, tá? Tá aqui, ó. O GTA, ele colocou 720p. Tá batendo 60. Lá, lembra que ficou 20? Ele colocou 720p. O GTA V. Colocou o teste aqui de benchmark. Pra mostrar aí pra vocês. Bem interessante. No ATLON, que tem a Vega 3. Com 16GB de memória. É um outro computador que eu indico. No lugar daquele. Por quê? Porque é um processador mais novo. Que dá pra fazer o upgrade. Ou seja, dá pra tirar o processador e colocar outro. É esse computador aqui. Também vem com 3 fãs RGB. A fonte também. Certificação Plus. Eu acho que 4 pessoas aí me falaram no WhatsApp. Que compraram esse computador. E gostaram bastante. É bem bonito mesmo. Acrílico do lado. E a fonte, você já pode colocar uma placa de vídeo. Diferente daquele outro lá. Que é uma fonte de 350. Essa fonte aqui. Você consegue colocar uma placa de vídeo. Ela é 500 watts. Lá é 350 naquele outro lá. Esse ATLON 300L. Vem com a Vega 3. Um processador também novo. Usa memória DDR4. Vai rodar o GTA nessa média que eu mostrei pra vocês. Nessa média aqui de 60. No baixo, a 720p. Roda muito jogos a 720p. E no futuro tem como você colocar... É interessante isso. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Tem como você comprar só esse processador aqui e colocar aqui. Diferente desse outro. Que não tem como você comprar um i5 da décima, da oitava, da décima segunda. Que é a geração atual da Intel. Ou então um i7. Não tem como colocar. E nem um i9 da décima segunda geração. E esse aqui, sim. Tem como você colocar Ryzen 5 até o Ryzen 7. Um 3700X. Entre outros processadores aí do vídeo integrado. Então é bem interessante. Ah, mas eu quero com o monitor. Calma que eu vou mostrar pra vocês. E ele parcela em 10x de 202. Enquanto tiver em estoque, eu vou indicar. Tem que acabar. Igual eu indiquei o teclado, o mouse headset da X-Zone pra vocês. Acabou. Não tô indicando mais. Porque acabou não. Aumentou. Ele tava R$199, foi pra R$350, que é o preço normal. Então esse computador aqui tá excelente. Porque parcelo não te cobra juros. É sem juros. Já vem com Windows instalado. 16GB. Usa memória DDR4. Bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. A Pichal vende e entrega. E não cobra juros. E tem esse monitor aqui da Prime Tech também. Pra você pegar com ele, tá? Aí vai pra R$2.600. Você pega HDMI Full HD 1080p 75Hz, tá? Então esse monitor aqui também é superior a esse monitor aqui. Que vem aqui. Porque ele é R$19, aquele lá. Esse que eu tô mostrando já é maior. E 75Hz. Esse monitor é a Prime Tech confiável, tá? Essas lojas todas, todas que eu tô mostrando. Ela tá vendendo e entregando. As duas pessoas já compraram. É uma excelente opção. Ó, deu 5 estrelas. Eu acho que talvez foi até essas duas aqui que deu 5 estrelas. Escolhi esse kit por causa do preço. Esse kit é a Amazon e a... É, acho que é a T2 Tech. Tá vendendo. É o barato, tá? Só pra cumprir o orçamento. Então eu escolhi esse kit pra vocês. Então você ajunta esse R$2.600, R$2.749. Sendo que esse computador aqui, inferior, tá R$2.771. Ah, cara, mas eu vou parcelar. Se parcelar, tu vai pagar R$3.149. Enquanto vai pagar R$2.750, R$2.780. É nesse aqui. Quando eu colocar o frete, vai talvez pra R$2.900. Ainda assim sai mais barato, porque lá tem o frete também. Lá ainda vai ter os juros. Eu escolhi o adaptador Wi-Fi de R$68, que foi 2.4 GHz, pra você aí colocar no computador. Que teve uma pessoa ali que acredita que é um pouco leiga, reclamou. Esse computador dá pra trabalhar, pra estudar, pra digitar arquivo do Word. Dá pra... Até um CorelDRAW dá pra você mexer. E dá pra jogar Free Fire, Fortnite, GTA V, CSGO, Valorant, The Sims. Roda muita coisa. Rocket League, entre outros jogos. Muito jogo vai conseguir rodar nesse computador. E dá pra você fazer upgrade. Ou seja, não precisa você vender o seu computador daqui a um ano e comprar outro. Simplesmente você compra um processador, Ryzen 5, um exemplo, 4650G. E pega, coloca aqui nele, tira o cooler, coloca ele. Ah, eu não sei colocar. Chama uma pessoa, um técnico, ele coloca pra você. Só colocou, não precisa fazer nada. Já vai funcionar e ficar 3 vezes mais forte do que esse Athlon. Por quê? Porque é 6 Nuke 12 Threads esse aqui. E esse Athlon aqui, ele é 2 Nuke 4 Threads. Assim, na prática, na teoria e na prática, só em processamento aí, você vai ter quase 3 vezes mais você colocando Ryzen. E vai te rodar mais jogos e depois tem como colocar a placa de vídeo. É compatível com qualquer placa de vídeo porque o processador vai conseguir levar ela. Bem interessante. Então, peguei essa opção aqui, galera. E também essa outra aqui, ó. Ah, cara, mas eu queria um Ryzen 5 e eu queria pagar mais barato. Então, peguei aqui um Ryzen 5, que é 6 barra 12. Com isso aqui. Aí, diminuiu aqui o quê? A memória e a fonte de 200. Que na hora que você for colocar uma placa de vídeo, você tem que colocar outra fonte. R$ 2.000, vai sair R$ 2.700. Aí, você pega esse monitor e esse kit e o adaptador da TP-Link. Pronto. Tá aí com Ryzen 5. Aí, qual upgrade? Você coloca mais um paint de 8, mais uma fonte. Depois, uma placa de vídeo. Um RTX 3050 ou superior, tá? Tem vários modelos. Pronto. Roda tudo. Também. Não vai vir com 3 fãs, mas aí tem mais desempenho. Aí, vocês decidem. Upgrade e o desempenho inferior. Igual eu mostrei. 20 FPS contra 60. Ainda você tá com dúvida. É 3 vezes a mais. Isso aqui é o Atlon, tá? É o Atlon. Imagina você colocar esse outro aqui, tá? Que o... Esse aqui que eu mostrei pra vocês, que é superior, tá? E esse aqui. Então, eu vou deixar o link deles. Conto com o like de vocês, com a inscrição. E até a próxima, galera. E valeu. Tchau. 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 Tchau.